12 horas e 19 minutos, você que tá aí do outro lado se perguntando o que é que a Márcia tá segurando aí na mão direita dela? Não dá, dá, eu tô vendo daqui que eu tô com retorno aqui com o pessoal que tá aí em casa, é uma caixa com tablet Samsung Galaxy Tab 3, 8 GB, que já é aí o início, já é um presságio do que vai ser amanhã o Segredo do Coffee. Amanhã começa mais uma rodada do Segredo do Coffee e você que ganha todas, fique atento, você que não ganhou ainda, tem que aprender com quem já ganhou e tem que ter aquele caderninho, anotando as dicas do diretor, fazer como o Amaral Augusto já o disse, vai lá no portal, assiste o programa no dia anterior, pega aquela dica, dorme no ponto não, hein? Fica atento aí que amanhã começa o Segredo do Coffee com o oferecimento da Bruna Celular, tá enxergando daí? Tá enxergando daizinho? Olha aí ó, um tablet amanhã no Coffee que eu espero em Deus saber... Dá pra cá esse negócio, não joga, não joga... Eu espero em Deus descobrir o segredo pra poder ajudar você que tá aí do outro lado, porque o negócio aqui é suado, viu? 12h20, vamos embora voltar agora e falar mais semanas premiadas com Tatiana Solveira, que foi hoje lá no Terminal 5, que vai trazer pra gente mais informações de como é que vai ser essa campanha, porque eu sei que dessa vez, olha, vai ser o bicho, vai ser melhor ainda do que a última. Coloca na tela, Tatiana. Faça que nem essas pessoas que compraram o jornal agora e já estão concorrendo a prêmios maravilhosos, mas preste atenção, essa é a nossa Kombi, onde vai estar circulando não somente os terminais, mas todos os bairros das zonas leste, norte, aliás, vai estar circulando em Manaus. E você, já comprou o seu jornal? Presta atenção, quatro semanas são quatro frases, em cada semana uma diferente, onde todo mês de março estará você. Eu não posso, né? Mas você pode concorrer. Que tal então geladeira, fogão, moto, ar-condicionado, TV e muito mais? Somente no Jornal Agora, assista também o programa Agora, que no Agora Festa a gente vai conhecer os vencedores. Pode ser você. Que tal? Compra então, responde, essa semana, o que você faria para melhorar esse grande país? Qual aquela frase que você escolheria? Eu já tenho a minha, escolhe a sua. Compra então o Jornal Agora, aqui ó, esse aqui, esse aqui, essa é a TV e essa é a promoção Semanas Premiadas. Amaral e Márcia, retorno com vocês. Obrigada, Tatiana Solera. Tá aí, olha, só não participe quem quiser dormir no ponto, hein? Dorme no ponto não, vai lá e participe, ganha muitos prêmios com Semanas Premiadas. 12h21, você que tá aí do outro lado, viu que o ano começou com várias modificações dos direitos trabalhistas. Você que tá aí acompanhando. Pois é, uma dessas modificações foi no seguro-desemprego, que tá tirando o sossego do trabalhador. E o Fred Rocha esteve lá, que começa a valer hoje essas modificações que o Fred vai trazer pra gente. Como é que foi aí essa recepção desses trabalhadores que estão lá pleiteando esse seguro-desemprego? Coloca aqui na tela. Olá, Fred. Olá, Márcia. Bom dia. Olha, exatamente. A partir de hoje, começa a valer a medida provisória que foi anunciada no início do ano, com as mudanças no abono salarial, no seguro-desemprego para os trabalhadores artesanais, na pensão por morte e também no auxílio-doença. A principal dessas mudanças é no seguro-desemprego. Pra você que vai acessar o seguro-desemprego pela primeira vez, você tem que comprovar ter recebido 18 salários consecutivos ou não, nos últimos 24 meses, imediatamente anteriores à data da dispensa. E ter trabalhado 18 meses consecutivos ou não, nos últimos 36 meses, também imediatamente anteriores à data da dispensa. Essa é a regra pra quem vai acessar pela primeira vez. Para quem vai acessar pela segunda vez, a regra é ter recebido 12 salários consecutivos ou não, nos últimos 16 meses, imediatamente também à dispensa do trabalhador, e ter trabalhado 12 meses consecutivos ou não nos últimos 36 meses, imediatamente anteriores à data da dispensa. E a última regra, pra quem vai acessar pela terceira vez ou mais, ter recebido 6 salários consecutivos e ter trabalhado 6 meses nos últimos 36 meses, imediatamente anteriores à data da sua dispensa. Olha, a regra do abono salarial é o seguinte, antes, o benefício correspondia a um salário mínimo aos trabalhadores com renda de dois salários mínimos. E no ano anterior, ele tinha que ter trabalhado pelo menos por um mês. A partir de agora, esse cálculo será feito pelo tempo trabalhado. E o trabalhador deve ter trabalhado no ano anterior por 6 meses ininterruptos. Mudam também as regras para o auxílio-doença. Os 15 primeiros dias, antes, eram arcados pelos patrões e o restante pelo INSS. A partir de agora, os 30 primeiros dias serão arcados pelos patrões. É bom ressaltar que essas regras não são retroativas. A medida provisória tem o objetivo de economizar 18 bilhões aos cofres públicos. Márcia, eu volto com você. Muito obrigada, Fred Rocha e Amaral. Essas são as modificações que estão sendo trazidas aí, justamente para tentar desonerar um pouco, fazer economia no Instituto Nacional de Previdência Social. para cobrir os gastos que nós não fizemos. Essa aqui é a verdade. 12h24 me chamou a atenção. A quantidade de gente, se aquilo ali tudo está pedindo o seguro-desemprego, isso é um alerta, hein? Vamos ficar atentos porque parece que a crise pegou. Está pegando. Essas imagens são preocupantes, essas imagens que vêm ali do cine. São 12h25, amanhã tem mais. Amanhã tem mais agora. E não se esqueça das semanas premiadas lançadas hoje. Não deixe de participar. Boa tarde para você. A gente se encontra amanhã às 10h50. Até lá. Até lá.